E aí, Raze do Akari para 650 mil ali do UTG, com 10 e 8 em ouros, o Kaufman folda ali com seu dama e 5, a ação chega agora no Sorrentino ali no Small Blind com Dama Vala em Copas, hein? E o Sorrentino pensando com o Dama Vala de Copas no Small Blind, seria um call bastante esperado com o Broadway Suited, ainda que o Akari esteja abrindo do UTG. Ele só deu o call ali, fold do Big Blind, vamos ver o flop, o Pott já tem 1 milhão 850 mil, e no flop 7, 7, 8, 2 cartas de espadas, ninguém tem espadas. É um flop bastante bom para o André, com top pair, backdoor para sequência, backdoor para flush, depois de abrir 10 e 8, esse é um flop bastante interessante para se ver. É, o Sorrentino foi de check, o Akari preferiu ir de check também, no turn, um 9 de ouros. E agora o Akari tem straight flush draw, então possibilidade de sequência, possibilidade de flush, não tem mais o top pair, mas a sua mão ainda tem uma equidade bastante interessante. Vamos ver como o Sorrentino se comporta depois de check, check, flop. Ele está pensando ali no Small Blind, ele tem 7 milhões e 850 para trás, o Akari tem 6 milhões e 900 para trás, e vem um bet ali do Sorrentino de 325 mil. E é uma aposta interessante do Sorrentino, ele tem 2 overcards e uma broca para sequência, mas é claro que o Akari no turn ainda não tem como desistir. A Akari pagou no turn e no river, dobro 9. Esse 9 é uma carta bastante complicada, o Akari vê esse bordo e pensa, eu não estou ganhando de um 9, não estou ganhando de um 7, não estou ganhando de um flush, porém ele bloqueia 10 e 9, que estaria muito dentro das combinações do 9, bloqueia 8 e 9, que estaria dentro dessas mesmas combinações de 9. Imagina que por ter sido check, check, flop, ainda possa ter uma gama bastante interessante de blefes, não sabe como o Sorrentino se comportaria com um flush. Então ele já começa a pensar tudo isso antes mesmo da ação do Sorrentino que veio para uma aposta. Agora cabe a ele decidir se o seu 8 é bom ou não. Vamos ver o que faz o André nessa situação. É, a gente está vendo aqui que o 8 é muito bom para o Akari, o Potti já tinha 2 milhões e meio ali no river, um bet agora de 1 milhão e 100 do Sorrentino, Akari pensando e torcer para ele dar call. É uma decisão muito difícil, uma decisão de mesa final, uma decisão entre dois grandes jogadores, então não está fácil para dar esse call. Pensando ali o Akari, mas... Vamos Akari, dá esse callzinho. Encontra esses bluffs e se consagra! E é call, vamos Akari, vamos Brasil! E é isso aí pessoal, muito obrigado por nos acompanhar até aqui, inscreva-se no canal e até a próxima! E é isso aí pessoal, muito obrigado por nos acompanhar até aqui, inscreva-se no canal e 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 inscreva-